A Vigilância Sanitária Tupiniquim proibiu a venda de duas marcas de azeite de oliva e de um lote inteiro de coco ralado. Será que ela está ajudando ou atrapalhando? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Lona Shons, revisado por Amazônia Livre e narrado por Leavar. No dia 24 de setembro de 2024, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, aplicou uma grave punição às marcas de azeite serrano e cordilheira. Ela publicou do Diário Oficial da União que está proibida a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dessas marcas. Além disso, os produtos inspecionados foram apreendidos. Você deve estar se perguntando qual foi o erro para tamanha punição. A justificativa foi que os produtos foram importados e distribuídos por empresas desconhecidas no Brasil, ou seja, empresas sem CNPJ cadastrado. A lei infringida foi criada em 1969, durante a ditadura militar, por decreto de ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica. Ela diz, no artigo 48, que alimentos in natura só podem ser produzidos ou importados por empresas licenciadas. Não é de se espantar que um governo autoritário criasse leis autoritárias. É curioso como, com o passar do tempo, essas regras são normalizadas. Atualmente, leis como essa existem mesmo em países democráticos. E não estamos falando do Brasil, é claro. Isso mostra como os governos, durante o século XX, foram se tornando cada vez mais intervencionistas e autoritários. Mesmo democracias e países ricos interferem na economia de forma descarada. E isso acaba sendo considerado legítimo e natural. E até mesmo necessário. Se você não está entendendo por que tantas críticas a uma coisa aparentemente normal, como esse labirinto de licenciamento, vamos esclarecer. Pela lei natural, as pessoas têm direito à livre associação, desde que não seja por motivos espúrios, como iniciar uma agressão. É natural ao ser humano se associar a outros em busca de projetos em comum. Da mesma forma que o governo não tem que dizer com quem você pode ou não ser amigo, ou com quem você pode ou não casar, ele também não pode dizer com quem você pode ou não fazer negócios. O fato de uma relação envolver dinheiro não muda o fato essencial de que seres humanos podem se relacionar da forma que quiserem, desde que de forma voluntária e não agressiva. E o processo de licenciamento é exatamente a maneira do governo dizer de quem você pode comprar algo. Neste momento, talvez você esteja se perguntando, como os consumidores estariam protegidos caso não houvesse licenciamento? Na maioria dos casos, o consumidor experimenta o produto e se ele não for de qualidade, nunca mais compra. Mas sabemos que há produtos, principalmente alimentícios, em que pode ocorrer uma infecção alimentar ou outros problemas sérios de saúde. Neste caso, é esperado que algum padrão de qualidade seja verificado antes do produto ir ao mercado. Não há dúvidas de que, em um livre mercado, esse problema seria resolvido. Aliás, mesmo no atual sistema, podemos ver problemas do tipo sendo resolvidos de forma privada. Há diversos selos de qualidade privados existentes no mercado. Por exemplo, a ISO 27001, para a segurança da informação. O certificado de produto vegano, da SVB, a Sociedade Vegana Brasileira. A ISO 9001, para a gestão da qualidade de produtos e serviços. Entre outros, tanto o consumidor pode diretamente escolher não consumir produtos que não tenham o selo, como outras empresas ou supermercados podem escolher não fazer negócios com fornecedores que não tenham o selo. A principal diferença da licença privada para a governamental é o fato de ela não ser coercitiva. As pessoas e empresas podem livremente escolher se associar ou não às empresas não licenciadas. Outro bom exemplo é o de uma feira livre. Você vai a uma dessas feiras de bairro e lá encontra todo tipo de gente vendendo seus produtos. Como saber quais produtos têm qualidade? Aí você vai ter que obter informações sobre esses vendedores. Pode perguntar a um cliente, verificar os produtos, ficar só observando o movimento da banca, etc. Em uma situação mais complexa, o princípio de obter informação sobre o produto permanece o mesmo. E com o custo da informação baixando, vai ficando cada vez mais viável obter esses dados. E assim, prescindir do Estado. Veja o caso da Uber. Não é diferente. Como saber se um motorista é bom? Há um sistema de classificação pelos próprios usuários. É como você perguntar a alguém na feira. Comprar um produto pela internet segue a mesma lógica. Imagine comprar um vinho. Como saber se o vinho é bom mesmo? Existem sites de compras que permitem comentários dos usuários, análises do YouTube, reportagens nas redes sociais, etc. Isso gera vários benefícios. Primeiro, se alguém confia em uma empresa, mesmo que ela não seja licenciada, pode fazer negócios com ela. No caso dos azeites serrano e cordilheira, não há dúvidas de que muitos consumidores estavam acostumados a consumir o produto e tudo estava bem. Agora, graças aos mafiosos do Estado, essas pessoas foram privadas de seu produto predileto. Segundo, existe um equilíbrio ideal entre qualidade e preço. Quanto mais requisitos de qualidade um selo exigir, mais caro tende a ser o produto que o carrega, já que há um custo para cumprir todos os requisitos. Se por acaso um selo começar a exigir requisitos em excesso, há tendência que os produtos migrem para um selo concorrente, para se manterem com preços competitivos. Se o contrário acontecer, e um selo for relaxado demais, ele tende a perder reputação, e os produtos migram para um selo melhor avaliado. Dessa forma, no livre mercado, o padrão de qualidade seria ajustado ao longo do tempo para o ponto ideal, confiável o suficiente, mas sem gerar custos desnecessários. Quando o licenciamento é feito pelo governo, ele pode adicionar requisitos ao seu bel prazer, já que as empresas não têm a opção de escolher um selo concorrente. O resultado são produtos mais caros, não necessariamente melhores, que geram perdas para as empresas e menos acessibilidade para o consumidor. Terceiro, em um livre mercado, os próprios selos também acabam sendo auditados. Se houver algum caso que prejudique o consumidor, a empresa que fornece o selo perde a sua reputação e é seriamente penalizada pelo mercado. Já com a vigilância sanitária é diferente. Se por acaso acontecer algum problema com uma empresa licenciada, não há penalização séria contra a agência monopolista. É capaz de a situação ficar ruim para algum funcionário, mas para a instituição em si não há consequências. Ela não pode falir, pois é sustentada por impostos, que são pagos de qualquer forma, com ou sem satisfação dos pagadores. Repare que também não há incentivo positivo para um bom trabalho. A Anvisa não vai lucrar se fizer um bom trabalho. Então, não há incentivo real, nem negativo nem positivo para que o trabalho seja bem feito. Na verdade, os funcionários públicos são orientados a cumprir a burocracia, assim, tirando o seu da reta e garantindo o seu soldo no fim do mês. Quanto à eficácia do trabalho, isso não importa. Por fim, órgãos licenciadores do governo são um prato cheio para funcionários corruptos que pedem aquele cafezinho para validar a auditoria. Em empresas privadas também há cafezinho e teste do sofá. Mas se o escândalo vazar, a empresa sofre sérias perdas, podendo até falir. No caso de um órgão governamental, sabemos como funciona. Podem até trocar algumas pessoas, mas a instituição continua no mesmo sistema, assim como sua cultura de corrupção. Até aqui, falamos sobre o licenciamento das marcas de azeite. Falta agora falar do lote de coco ralado da Coco e Companhia. Nesse caso, a Anvisa analisou um lote e pediu que fosse recolhido. Os testes detectaram o excesso de dióxido de enxofre, que é usado como conservante. A Coco e Companhia publicou uma nota explicando o ocorrido. Argumentou que a partir do momento em que recebeu a notificação, realizou um controle de qualidade e gerou uma contraprova, demonstrando que os padrões de qualidade do lote estavam sendo atendidos. Apesar disso, a defesa foi negada. Sem mais o que fazer, a empresa recolheu o lote em julho. Ela afirmou ter ficado surpresa com a nova ordem no diário oficial, já que o lote já havia sido recolhido há vários meses. Não sei se a Anvisa vai responder a isso ou não, mas se ela quiser simplesmente ignorar, pode fazer isso sem problemas. Afinal, a Anvisa está fora da dinâmica de mercado e não tem nenhuma obrigação de agradar a ninguém, exceto aos políticos, que são seus verdadeiros donos. Enfim, enquanto esse estado mastodôntico quiser ser o grande planejador, que define com quem você pode ou não fazer negócios, e que define arbitrariamente qual é o padrão de qualidade necessário, vamos sofrer com agências que punem quem não deveria. Enquanto fecham os olhos para o jornal na carne da Friboi, quem paga o pato são as empresas e a população. Mas não deixe de se enganar, a máquina pública não é ineficiente. Ela cumpre perfeitamente o seu real papel de ajudar na carreira política e no projeto de poder dos mafiosos. E para saber sobre outras ameaças que o governo te protegeu, veja agora o vídeo Por que Kinder Ovo é Ilegal? O link segue na descrição. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visonlibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.